Tô muito rato no bagulho em, é, é o LB, brota pra tu vir, eu tô de volta carai Já sofri nessa porra e você nem ligou, eu não tô nem aí pra esse tal de amor E aí comparsa, vê se tu notou, esquece de mim que o nosso lance acabou Esquece de mim que o nosso lance acabou Tchau, obrigado, forte abraço, hoje é reboada com a canada do outro lado O nóis tá pesado, mas tá ligado, quem é de verdade é melhor do que o lado lado Tchau, obrigado, forte abraço, hoje é reboada com a canada do outro lado O nóis tá pesado, mas tá ligado, quem é de verdade é melhor do que o lado lado Tchau, obrigado, forte abraço, hoje é reboada com a canada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colocar o barulho Estúdio Gang, Esteno 20, essa lança é gente LB que produziu mais uma pro Brasil Já sofri nessa porra e você nem ligou Eu não tô nem aí pra esse tal de amor E aí comparsa, vê se tu notou Esquece de mim que o nosso lance acabou Esquece de mim que o nosso lance acabou Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada, conta nada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colocar o barulho Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada, conta nada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colocar o barulho Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é repugada com a canada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor do outro lado Estúdio Gang, Esteno 20, Salão, Serente L&B que produziu mais uma pro Brasil